Obrigado, pastor Cristian, a paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus, para mim é sempre um prazer, muito grande poder estar aqui, esse é o ministério que tem abençoado a minha vida, abençoado a minha família, abençoado a igreja que eu pastoreio e eu fico muito feliz com as oportunidades que Deus tem me concedido. De vê-lo com saúde, para mim é uma satisfação maior ainda, amém? Você abre a sua Bíblia, Lucas, nós vamos ler um texto do Novo Testamento, mas também depois vamos dar uma olhadinha, num texto do Velho Testamento, Lucas capítulo 5, A partir do versículo 8, Lucas 5, 8, diz assim a palavra do Senhor, E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Feche os seus olhos, Senhor, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, a igreja pode dizer amém? Amém! Nós já já vamos ler um texto do Velho Testamento, mas eu quero iniciar por esta passagem, que na visão de Lucas, narra o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Na ótica de Lucas, e a maneira que Lucas vai narrar, Pedro está vivendo uma necessidade grande. O texto aqui, ele fala de um momento em que Pedro saiu para pescar, e voltou com seu barco vazio, foi uma noite, aparentemente, de muito fracasso. Pedro não era alguém que pescava por hobby, ele era um pescador e sobrevivia da pesca. Voltar para casa, com seu barco vazio, era trazer para casa a frustração, daquele dia, ou daquela noite, cansativa, exaustiva, e sem sucesso. mas pela manhã, enquanto Pedro está lavando suas redes, porque ele pretende pescar, na próxima noite, talvez nós conseguimos entender um pouco, porque Jesus escolheu a base de seu ministério, para ser formada por pescadores, porque me parece que Jesus quer trabalhar com homens, que são habilitados a lidar com fracasso, pessoas que são capazes de lidar com um dia anterior ruim, com uma frustração, com uma derrota. Jesus sabia que pescadores, mesmo depois, de uma noite difícil, sem peixes, eles lavariam suas redes, porque, uma noite sem peixe, não iriam impedi-los de pescar novamente. Mas, essa história termina de uma forma muito interessante, pois Jesus, pela manhã, entra no barco de Pedro, utiliza o barco de Pedro, para realizar um sermão, e depois, diz a Pedro, vamos pescar. Pedro, meio confuso, sabia que o horário não era apropriado, que a possibilidade de pegar, alguma coisa ali, era muito remota, mas ele diz, sob a tua palavra, depois de ouvir um sermão desse, eu vou jogar minha rede, onde o Senhor mandar? E ele pega muito, peixe. Quando ele puxa a rede para a praia, ele diz a Jesus, nós não vamos poder andar juntos, o Senhor é um homem santo, e eu sou um homem pecador. Foi muito importante, a experiência, que eu tive com o Senhor, nesta manhã, mas ela termina aqui, o Senhor pode ir embora, que eu precisava de peixe, o Senhor precisava de um barco para pescar, ou para pregar, um local para pregar, o local que o Senhor precisava para pregar, eu te forneci, o peixe que eu precisava, o Senhor me deu, agora, nossa vida continua, o Senhor pode ir embora, e muito obrigado, foi excelente a experiência, e Jesus disse a ele, você não está entendendo o que está acontecendo aqui, Pedro, eu não entrei no seu barco, simplesmente para usá-lo, como um pulto, como um local para pregar um sermão, eu não entrei nesta manhã, para ter apenas uma experiência, de algumas horas com você, eu entrei no seu barco, para mudar a história da sua vida, eu entrei no seu barco, porque a partir de agora, nós vamos andar juntos, agora você será pescador de homens, eu quero conversar com vocês hoje, sobre o que Deus quer conosco, e apesar de algumas pessoas acharem, que o que Deus quer conosco, é uma simples experiência, o que Deus quer conosco, é apenas uma demonstração de seu poder, o que Deus quer conosco, é apenas nos dar aquilo, que estamos precisando no momento, ou seja, o que Deus quer nos dar, é o relacionamento, que o mundo moderno, está nos oferecendo, superficial, momentâneo, mas o que Pedro, não sabia, é que esse não é o tipo de relacionamento, que Deus quer ter conosco, Deus quer ter conosco, uma história, uma história, uma história que muitas vezes, será pautada por perdas, por dificuldades, por noites difíceis, por tragédias, por problemas, mas também, serão noites magníficas, de poder, de milagres, de ação de Deus, do mover de Deus, e do sobrenatural, eu quero falar hoje com vocês, sobre dois modelos, de relacionamento, que nós vamos observar, num texto muito próximo, no Velho Testamento, e nós vamos definir, que tipo de relacionamento, queremos manter com Deus, porque hoje, muitas pessoas, estão buscando um Deus utilitário, o Senhor me dê, o que eu preciso, e eu vou me embora, e quando eu precisar, de mais alguma coisa, eu volto aqui, se você quer se relacionar, com Deus, dessa maneira, seu relacionamento, com Deus, vai fracassar, porque Deus, não é utilitário, para você procurá-lo, quando está precisando, de alguma coisa, Deus é Deus, e você precisa dele, em todo o tempo, se você tem dinheiro, você precisa de Deus, se você tem saúde, você precisa de Deus, se a sua família, está estruturada, você precisa de Deus, se você não tem nada, para comer, você precisa de Deus, se você está doente, quase morrendo, precisa de Deus, se a sua família, está tudo bagunçado, você precisa de Deus, porque as vezes, tem gente que prega, um Deus, que é só para quem está, precisando, de coisas materiais, você que está sem dinheiro, você que está doente, você que está lascado, você que quer morrer, você que quer casar, você, você precisa de Jesus, aí eu fico pensando, e o cara que tem dinheiro, que não tem doença, que já está casado, ele fala assim, eu acho que eu vim, deve ter outro culto, para essas pessoas, que não estão lascadas, não querido, deixa eu te dar uma notícia, esteja você bem, ou mal, ganhando, ou perdendo, doente, ou sã, nós não podemos, viver sem Cristo, nós não podemos, viver sem Deus, você está entendendo, nosso relacionamento, para com Deus, não pode estar pautado, em necessidades, simplesmente, ainda, que as tenhamos, mas nós precisamos, entender, que vamos nos relacionar, conosco, todos os dias, Jesus disse, estarei convosco, todos os, até a consumação, do século, então, muito cuidado, com esse relacionamento, essencial, de um Deus, utilitário, que você está precisando, então, você vai abrir, a sua Bíblia, segundo o livro, dos Reis, capítulo 4, e nós vamos ver, a história, de duas mulheres, que estabelecem, ou nos traz o exemplo, de dois relacionamentos, bem próximos, segundo o livro, dos Reis, capítulo 4, versículo, de número, primeiro, eu vou ler bastante, vou falar um pouquinho, posso ler, marque aí, na sua Bíblia, para você, vê-lo em casa, e uma mulher, das mulheres, dos filhos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes, que teu servo, temia o Senhor, e veio o credor, levar meus dois filhos, para serem servos, e lhe disse Eliseu, o que te hei de fazer, declara-me o que tens em casa, e ela disse, a tua serva, não tem nada em casa, repita comigo, nada em casa, isso, se não uma botija de azeite, então, disse ele, vai, e pede para ti, vasos emprestados, a todos os teus vizinhos, repita comigo, todos os teus vizinhos, filhos, isso, vasos vazios, e não pouco, entra, fecha a porta, sobre ti, e sobre os teus filhos, fala, teus filhos, isso, e deita azeite, sobre todos aqueles vasos, e põe a parte, o que estiver cheio, partiu, pois dele, fechou a porta, sobre si, e sobre seus filhos, e eles lhe traziam o vaso, e ela enchia, e sucedeu, que cheio, foram os vasos, e disse a seu filho, traze-me ainda um vaso, porém, ele disse, não há mais vaso nenhum, então, o azeite parou, então, ela veio ao homem de Deus, e disse, né, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos, vivem do resto, olha para mim aqui, porque eu tenho aqui, rapidinho, o primeiro tipo de relacionamento, para conversar com você, a maioria dos nossos relacionamentos, ou aliás, todos eles, para com Deus, é baseado em necessidades, necessidades que podem ser, materiais, para quem precisa, do agir de Deus, no âmbito físico, necessidades que podem ser, no campo emocional, da alma, ou necessidades que podem ser, do campo espiritual, mas a verdade, é que todos nós, temos uma necessidade, e Deus, é a fonte, de supri-la, em todas as instâncias, então, não há relacionamento, para com Deus, que não seja, baseado, sobre uma necessidade, você precisa, pagar uma dívida, você tem um Deus, que pode prover, recursos, você precisa, alimentar, a sua alma, acalmar a sua alma, e suprir as necessidades, sua alma, suas necessidades, emocionais, ele pode fazer isso, você tem uma dívida, para com o pecado, no mundo espiritual, e ele pode pagar, essa dívida, através, do sangue de Cristo, então, inevitavelmente, dizer que pessoas, não se relacionam, com Deus, por necessidades, é uma grande mentira, porque, nós homens, temos a necessidade, e Deus, tem, a provisão, amém? mas, eu quero te mostrar, o que está acontecendo, nesse texto, o texto, fala de uma mulher, que vai procurar Jesus, e o que ela tem, uma necessidade, isso é o que ela tem, o que ela faz, ela pega a sua necessidade, bota a frente de tudo, e procura Deus, no profeta Eliseu, ela procura Eliseu, e diz, se o meu marido, teu servo morreu, e você sabe, que ele temia a Deus, quem é que temia a Deus, segundo ela? O marido dela, ela está usando, o ministério do marido, a vida do marido, o argumento dela, é, o meu marido, era teu servo, o meu marido, temia a Deus, o que ela está dizendo, eu não tenho vida com Deus, eu não sirvo a Deus, era tudo do meu marido, e eu vim aqui, porque eu tenho um problema, e o problema, é que o meu marido, apesar de tudo isso, deixou uma dívida, para pagar, eu não tenho como, e o credor, está lá na minha casa, para pegar meus dois filhos, ela está procurando, Deus no profeta, por uma necessidade, sim ou não? sim ou não? sim, está joia, não tem problema nenhum, só que ela está dizendo, que, todo o compromisso com Deus, era de seu marido, e não dela, e o profeta, pergunta para ela, o que a senhora tem? ela diz assim, eu não tenho nada, eu não tenho nada em casa, nada, 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 a não ser, uma botija, com um pouquinho de, azeite, o profeta diz, então você vai para casa, pede vazio, emprestado a seu vizinho, pega seus dois filhos, entra, fecha a porta, que vai haver uma multiplicação, deixa eu te falar uma coisa, ela disse que não tinha nada em casa, sim ou não? ela tem filho em casa, sim ou não? ela tem vizinho, sim ou não? ela tem um pouco de azeite, sim ou não? pois é, tem gente que tem muita coisa, mas não consegue enxergar valor, e nada do que tem, o ingrato, por mais que ele tenha alguma coisa, ele nunca consegue, eu não tenho nada, Deus nunca fez nada por mim, porque ingrato é ingrato, o que ela está dizendo? quando ele pergunta, o que você tem? ela diz, eu não tenho nada, como não tem nada minha senhora? só ela tem filho, é por eles que a senhora está lutando, a senhora tem saúde, a senhora tem uma botija de azeite, a senhora tem uma casa para morar, a senhora tem vizinhos que se relacionam com a senhora, e podem emprestar os vasos, mas tem gente, que não consegue enxergar nada do que tem, só valoriza aquilo que não tem, suas necessidades, e gente desse tipo, é só suprir a necessidade dele, que com a velocidade que ele chega, ele some, pode notar, gente que chega assim na igreja, preciso de uma benção, por quê? porque eu estou precisando, ganhou a benção, cadê ele? mas estava todo culto, o que aconteceu? estava na campanha, e aí? recebi a benção, e aí? pois é, na próxima necessidade, não, isso aqui não é financiamento não, ficou sem dinheiro, volto para pegar mais emprestado, não é assim que funciona não, mas o que nós estamos vendo aqui, é mais ou menos isso, uma mulher que tem uma necessidade, que procura porque tem uma necessidade, dizendo que não tem relacionamento nenhum, somente seu marido, e ela diz agora, eu preciso de uma intervenção, não consegue enxergar valor em nada do que tem, ok? só valoriza aquilo que não tem, e Eliseu diz para ela, vai, enche as vasilhas com azeite, e ela vive a experiência e o milagre na sua casa, depois que tudo está feito, ela procura o profeta, o profeta diz, vai, vende tudo o que tu tens, paga a sua dívida, certo? e vive do resto, vende todo o azeite, paga a dívida, e vive do resto, bom, esse texto está em sete versículos, e nunca mais você vai ouvir falar dessa mulher, porque o que essa mulher está procurando, não é uma história, não é um relacionamento, ela está movida apenas por uma necessidade momentânea, que assim que for suprida, ela vai embora, o que ela se esquece, é que nós não vivemos de uma necessidade pontual, o que ela se esquece, que nós não vivemos de uma necessidade isolada, nós precisamos de Deus, porquê? porque nessa vida, somente Deus pode nos dar vitória, ao longo dela, ela recebeu o milagre, sim ou não? sim, sim, pagou a dívida, ficou com seus filhos? pois é, eu não posso te dizer o que aconteceu na vida dela, quando eu continuar o texto, porque o texto não me diz, mas quando eu vou para o verso 8, ainda do capítulo 4, eu vou encontrar outra mulher, que também tem necessidades, como a primeira, a primeira, queria pagar uma dívida, para reaver seus filhos, a segunda, nunca pode ter, filhos, então dizer que a segunda, não tem nenhuma necessidade, eu estou mentindo, essa mulher, não tinha filhos, e o profeta, é o mesmo Eliseu, o texto diz, no verso 8, e sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Suném, havia ali uma mulher, rica, a qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes, que passava ali, se dirigia para comer pão, e ela disse ao seu marido, esse que eu tenho observado, que esse que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus, façamos-lhes pois, um quarto, junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser, que vindo ele a nós, se retirará, e sucedeu, que veio ali, retirou-se, aquele quarto, e se deitou, olha para mim, vamos dar uma olhada agora, nesse segundo exemplo bíblico, o texto diz, que essa mulher é rica, sim ou não? bem casada, sim ou não? tem uma casa maneira, sim ou não? e tem uma necessidade, sim ou não? sim, como eu disse, a necessidade, ela existe em todos, ela precisava ter um filho, que não tinha, a outra precisava pagar uma dívida, o problema é que a primeira mulher, coloca a sua necessidade, a frente de tudo, o que ela quer, é resolver seu problema, ela não quer relacionamento, mas a segunda dona, olhou para o Eliseu, ela precisava pagar alguma coisa? não, tinha um demônio na casa dela? não, a sogra dela estava dando problema? não, tinha alguém doente? estava tudo legal? pois é, mas ela olhou para o Eliseu, e falou, esse cara é maneiro hein, eu vejo Deus nele, e nós não estamos falando de novo testamento, nós estamos falando de velho testamento, aquela mulher diz, se eu vejo Deus no profeta, a maneira de eu trazer Deus, para a minha casa, é arrumar um local, para que o profeta, frequente a minha casa, então ela olha o profeta, aborda ele, e diz, eu queria que o senhor fosse na minha casa, fazer um lanche, ela falou assim, eu queria que o senhor fosse na minha casa, porque eu estou precisando ter um filho, ungir minha cama, ungir eu e meu marido, não, ela precisava de um filho, sim ou não? sim, mas se ela não colocou isso em primeiro lugar, enquanto a primeira procura a Deus, porque está querendo receber, a segunda está procurando Deus, porque está querendo ofertar, nós ouvimos isso na oferta, olha só, ela falou para o Eliseu, o senhor não está afim de fazer, o lanchinho lá não? Eliseu está no Velho Testamento, mas é crente, chamou o crente para comer, é magnífico, nós não queremos nem saber o cardápio, nós queremos saber a quantidade, olha na verdade, ela está procurando, não porque ela precisa, não, ainda que ela precise, ter um filho, sim ou não? mas isso não é a prioridade de sua procura, ela diz, eu queria que o senhor fosse lá em casa para comer, Eliseu foi, olha o que o texto diz, daí, todas as vezes, e sucedeu que todas as vezes, que Eliseu passava, parava para comer, porque crente basta um convite, que ele já sabe o caminho, certo? olha só, o que ela deve ter dito, quando o senhor estiver passando por aqui, passa para fazer um lanchinho, Eliseu deve estar pensando, essa mulher está precisando, não estou acostumado a ser procurado, está ficando escasso, as pessoas que buscam a Deus, querendo relacionamento, a maioria só está querendo milagre, para depois ir embora, vender o que tu tem, pagar a dívida, comprar um carro novo, uma casa na praia, e depois está, não vou na igreja, não dá tempo, o sol estava muito quente, resolvi pegar uma cor, menina, cor você vê, vai pegar quando chegar, vai ficar, leva o biquíni, vai ficar queimadinha, você está rindo de você mesmo, escute só, quando eu olho para esse texto, o que eu vejo? Alguém que está em busca, de fazer algo por Deus, no profeta, vejo que este homem, que passa sempre por nós, é um santo homem de, para ela, ela não está fazendo para Eliseu, para ela, ela está fazendo para, Deus, um Deus, um Deus que pode fazer, ela ter um filho, sim ou não, mas ela não foi atrás de Deus, para ter o filho, ela foi atrás de Deus, para dar a ele, alguma coisa, por aquilo que ele já lhe deu, porque enquanto a primeira, não consegue valorizar o que tem, a segunda, sabe muito bem, que tudo que tem, veio das mãos do Senhor, e aí Eliseu, entra para comer, a mulher chama o marido, e diz, amor, queria fazer, um puxadinho aqui, um quartinho, para o Eliseu, o homem de Deus, sabe, para todas as vezes, que ele vier, ele ficar aqui, vamos botar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser, que todas as vezes, que ele passar por aqui, nós vamos ter um lugar, para recebê-lo, na nossa casa, o que aquela mulher, está falando, eu quero um lugar, aqui em casa, para receber, o meu Deus, olha só, eu gosto disso, que primeiro Eliseu, passa para comer, sim ou não? daí ele passa, todas as vezes, sim ou não? e aí agora, ela faz um quartinho, sim ou não? o que é isso? Relacionamento, crescente, paulatino, crescente, em ascensão, porque é assim, que se relaciona com Deus, conhecei, e prossegui, em conhecer, vamos viver, de glória em glória, de fé em fé, o que a palavra, está dizendo, amanhã, vai ser maior, e melhor do que hoje, depois da manhã, você está entendendo? um relacionamento, paulatino, crescente, maduro, tem gente que, se converte hoje, e já sabe, que conhece Deus, tem que andar com Ele, e a mulher está lá, lanchinho para o Eliseu, quartinho, caminha, ela pediu alguma coisa? sim ou não? mas ela fez tudo aquilo, por causa de Eliseu? por causa de? vejo que este, é um santo homem de? então, ela está fazendo para Deus, Eliseu está bem dormindo, na caminha, e me parece que Deus, move a mente do Eliseu, oh, tem que fazer algo pela dona, uma dona legal, acorda Eliseu, porque o Eliseu, não está nem aí, está dormindo, no quartinho, legalzinho, e na cabeça dele, ele começa a pensar ali, descansando, com a dona legalzinha, pessoal, gente boa, procura gente, sem precisar de nada, vou fazer alguma coisa, por ela, chama Geazi, diz Geazi, chama, a, a dona aí, aí a dona chegou, Eliseu falou, oh minha senhora, a senhora tem, nos recebido aqui, com tanta abnegação, com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanto respeito, com tanta solicitude, fala para mim, o que que a senhora, está precisando, se precisar de uma causa, na justiça, eu falo com o comandante, do exército, se a senhora, precisa de algum problema, no reino, na esfera federal, a senhora fala comigo, eu falo com o rei, qual é a sua necessidade, está precisando, de que a dona? a dona, a dona falou, nada, habito no meio, do meu povo, estou satisfeita, para caramba, Eliseu falou, então vaza, dei a oportunidade, a senhora, de falar, se está precisando, de alguma coisa, e a senhora, falou que não está precisando, então está joia, pode ir, ela virou as costas, e foi embora, aí eu acho, que Deus olhou, falou, Eliseu, sensibilidade, deixa eu falar, com o outro, já que não dá para falar, Giazi, o que ela precisa? Giazi falou, ela não tem filho não, e o marido dela, já é velho, dois milagres, por que ela ia falar, ele ia falar, que é velho? não tinha necessidade, de denigrir, porque provavelmente, quando diz, quando a Bíblia diz, que o marido, ela não tem filho, e o marido, já é velho, é porque a capacidade produtiva, do indivíduo, e sabe, que é o maior barato, a gente pensa, que está rindo dele, sua mulher, está rindo de tu, mas volta aqui, que é outra história, nossa, você viu, o que eu estou vendo daqui, está parecendo, até profecia, ela estava fazendo para Eliseu, sim ou não? não, ela está fazendo para Deus, hein? Eliseu, então, quando, foi pedido para Eliseu, avaliar, ele não conseguiu, achar nela, nesse, só que a Bíblia diz, que Deus nos dá, infinitamente, mais do que pedimos, ou, enquanto Eliseu é limitado, Deus é ilimitado, Eliseu, não conseguiu notar, Deus foi lá em Geazi, falou a dona, não tem filho, olha isso Geazi, fala para Eliseu, Eliseu foi, Geazi falou assim, Eliseu, vocês já viram, que não tem, nenhum remelento, chorando aqui, ela não tem filho, e o marido dela, já atravessou o cabo, da boa esperança, Eliseu falou, chama ela lá, aí veio a dona de novo, fala seu Eliseu, ele disse, minha senhora, daqui um dia, a senhora vai estar pegando, um filho, nos céus? braço, ela falou, não brinque-se não, seu Eliseu, o senhor vem pouco, aqui em casa, se o senhor viesse mais, saberia que desse quarto, sai pouco barulho, não é verdade, a sonoplastia, aqui é quase nenhum, escute só, ela não está pedindo, porque para Deus, você não precisa pedir, não precisa, mas a Bíblia diz, pedir, e dar-se-vos a, aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que bate, se abre, sim, mas nós estamos lidando com Deus, que se nós entregarmos a nossa vida, e entendermos o valor das coisas que Ele nos dá, e devolvemos a Ele, e queremos fazer o bem, você pode ficar tranquilo, que Ele vai nos retribuir, ainda que homens não consigam enxergar o nosso valor, é assim que funciona, quando? Eliseu falou isso, falou, senhor, daqui um dia, a senhora fica, grávida, ela falou, não brinca não, pois é menino, a mulher engravidou, e do marido, viu? Deus fortaleceu o homem, a Bíblia está falando disso, esse dia eu fui falar de sexo em um evento, um senhor de quase 80 anos, levantou e falou, o senhor fala muito disso? Eu falei, senhor, quantos anos o senhor tem? 80, quantos filhos o senhor tem? 8, ai, sou eu que falo muito disso, ah, vai perturbar outro, a minha geração é a que fala, a do senhor é a que fazia, ele começou a rir, sentou, e fechou a boca, a Bíblia está aí, meu filho, Abraão com 100 anos, pegando Sara com 90, glória a Deus, vamos seguir o exemplo desse homem, um cara de 100, pegando uma mulher de 90, tem que ser pai da fé, é ou não é verdade? Escute só, ninguém está tratando de pornografia, nós estamos falando, querido, do morrer e do agir de Deus, o homem pegou a dona, e a dona engravidou, e teve um menino, que beleza, o tempo passou, o menino cresceu um pouco, foi acompanhar o pai, na lavoura, e lá na lavoura, ele teve uma dor de cabeça, e na dor de cabeça, ela se agravou, o pai disse, leva esse menino para casa, para a mãe prestar os cuidados, e quando o menino, chega em casa, no colo da mãe, ele morreu, morreu, a mulher pegou o menino, levou e botou na cama do Eliseu, porque para ela, a cama não é do Eliseu, ela não está fazendo nada, por Eliseu, ela está fazendo, para ele, mas por Deus, então quando ela pega o filho, e bota na cama para ela, ela está botando na cama, que Deus frequenta, na casa dela, entendeu? Porque na casa dela, tem lugar que Deus frequenta, e ela bota o menino na cama, que para ela, não é Eliseu que deita ali, é um homem que carrega consigo, a presença de Deus, coloca Deus no lugar, na sua empresa, e você vai ver, para onde a sua empresa vai, coloca Deus no lugar, na sua casa, no seu casamento, no seu ministério, que você vai ver, mas a sua empresa, tem lugar para treinamento, tem lugar para isso, tem lugar para aquilo, tem lugar para expertise, para uma série de coisas, menos para Deus, então quero ver tudo, que você sabe, lidar com essa economia, e com essa carga tributária, voraz, agora leva a Deus, para a tua empresa, e você vai ver, onde os seus negócios, vão parar no meio da crise, quando ela pega o menino, e bota na cama para ela, é aqui que Deus, se deita, é aqui que Deus frequenta, e sai, e fala com o marido dela, estou precisando, falar com o profeta, ele diz, não é sábado, nem lua nova, quer o que com ele, ela deve estar pensando, meu filho, não preciso de sábado, nem de lua nova, o cara é meu amigo, frequenta aqui em casa, Deus está com ele, eu vou lá, falar com ele, lá vai ela, Eliseu, como um homem sábio, é capaz de notar, uma mulher aborrecida, de longe, eu, eu, ela não está bem não, em Gizê, vai lá e pergunta a ela, como é que estão as coisas, com o marido, com ela, com o filho, vai lá, vai lá, e Giazi vai para lá, e quando ele encontra com ela, ele diz, vai tudo bem contigo? com o teu filho, e com o teu marido, o que que ela falou? vai tudo bem, Giazi, foi assim que ela falou? claro que não, vai tudo bem Giazi, cadê o Eliseu? não tenho tempo para reclamar com você, você não pode fazer nada pela minha vida, então para que que eu vou ficar contando meus problemas, para quem não pode resolver? não tenho nada para falar com você, ficar choramongando, e ele diz, ai Giazi, o menino morreu, Giazi ia falar, sério dona, vão lá falar com o Eliseu, não tem nada a ver com isso, foi ele que falou que o menino ia nascer, me perdoe querido, mas se eu tenho acesso, direto para falar com Deus, eu não preciso usar intermediário, isso é só processo cansativo, ele fala, ela falou, está tudo jóia, o Giazi, fica na sua, e vai na direção do Eliseu, já cai nos pés do Eliseu, o Giazi tenta tirar, Eliseu falou, não mexe nela não, porque Deus não me revelou, o que está acontecendo, claro que não ia revelar, para que que Deus vai revelar, algo que está acontecendo, na mulher, se a mulher tem relacionamento, para falar com ele, ela falou, preciso você lá em casa, sabe aquele garotinho, bateu as botas, bateu a gasoleta o garotinho, Eliseu falou, Giazi, dá um pulinho lá, ela falou, nem assim não Eliseu, o quarto lá em casa, não é do Giazi, é seu, está lá na sua cama, e o Giazi deve ter pensado, é agora que eu rebento, no meu primeiro milagre, me dá esse bordão aqui Eliseu, que eu agora encaçapo, o meu primeiro milagre, e lá vai Giazi, e ela falou assim Eliseu, você vai lá em casa Eliseu, o negócio é mais sério, do que você pensa, vamos embora, vamos embora, vamos embora, por garantia, deixa o Giazi correr na frente, vamos embora, Eliseu foi com ela, Giazi chega lá, coloca o bordão, garoto vive, o menino está lá, está talado, vamos embora garoto, é meu primeiro milagre, não sei como é que é direito, bordão da direita, bordão para a esquerda, como é que é, e o garotinho está mortinho, 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 quando ela chega, olha o Giazi para o Eliseu, deu ruim Eliseu, o menino continua, morto, Eliseu entrou, fechou a porta, quem estava lá dentro, era Eliseu, o menino, e o Deus que a mulher acreditava, e que fazia, para Deus, Eliseu não poderia ressuscitar o menino, mas o Deus, que estava nele, a quem Eliseu representava, tirou o menino do mundo dos mortos, e colocou o menino de novo na vida, olha que beleza, eu imagino, Eliseu saindo e falando, toma dona, e ela falando, Giazi, não é nada contigo filho, mas eu precisava do menino, entendeu? Passou, note que eu já estou contando, na história dessa mulher, há praticamente, o dobro do tempo, que contei o da primeira, porque enquanto a primeira, buscava um momento, a segunda, buscava uma história, e quem busca a história com Deus, vai buscar, história de tragédia, ó, tem gabinete, lá onde eu atendo, que as pessoas, vêm contar as suas histórias, é um drama, eu choro, eu choro, ai, não, sério menino, isso não é uma vida, é uma saga, já tem gente, que entra no meu gabinete, e conta uma história, que para mim, é um filme de terror, depois do gabinete, eu vou para casa, tem que dormir, de luz acesa, já tem gente, que entra no meu gabinete, e conta uma história, que parece, ficção científica, eu saio de lá, andando gravidade zero, já tem família, que me procura, e é um faroeste, um atirando no outro, com munição, que o outro dá, toma, atira em mim, mas eu também, vejo muita gente, entrando lá, e falando, de suas aventuras, sabe, porque isso, é uma vida com Deus, uma aventura, perigo, problema, quase morri, pastor, isso aí, ainda bem, que você está aqui, porque foi quase, pastor, quase separei, ainda bem, que não separou, porque não tem nada melhor, que esse homem, fica com essa praga, é ruim, mas é seu, eu na verdade, e eu vou estimulando as pessoas, a prosseguir, a continuar, porque uma história, com Deus querido, é uma história de milagres, e milagres, só acontecem depois de, tragédia, coisa ruim, a história dessa mulher, até que chega no capítulo 8, você pode abrir, no capítulo 8, olha só, a primeira está no capítulo 4, e acabou lá, capítulo 8, versículo 1, amém? Eliseu falou, aquela mulher, cujo filho, vivificara, dizendo, levanta-te, vai tu, e a tua, e peregrina, onde puderes peregrinar, porque o Senhor, chamou a fome, a qual virá, a esta terra, por sete, olha que coisa, essa mulher, está na mesma terra, que a outra, o que que a outra fez, nos sete anos de fome, não sei, eu sei que essa recebe, informações, privilegiadas, no mundo espiritual, dizendo, dona, rapa, fora daqui, porque, Deus está mandando, uma, fome, olha só, quem é que está falando com ela? Deus, o que que Deus está dizendo, para uma mulher, que se empenha, em se oferecer para Ele, usando o profeta, é como se Deus, estivesse dizendo assim, Eliseu, diz para aquela mulher, que me honra, que eu vou trazer, uma crise, para onde ela mora, e manda ela sair dali, olha só querido, que beleza, a dona pega o menino, certo, o marido e, foge, da fome, sim ou não? Deixou suas terras, sua casa, a casa do profeta, o puxadinho do profeta, deixou tudo para trás, ou levou consigo? Durante quanto tempo? Sete anos, sete anos depois, as coisas, melhoraram, e quem é que está querendo voltar? A mulher, ela tem casa agora? Não, deixou para trás, o rei, apanhou, está tudo de posse do rei, olha que beleza, lembra, quando, Eliseu estava lá no quarto dele, e Eliseu chamou a mulher, e disse assim, me diz o que você precisa, eu posso falar com o rei, eu posso falar com o comandante do exército, e ela disse, eu não estou precisando de coisa do rei, eu não estou precisando de coisas do comandante do exército, na verdade, o que ela estava querendo dizer, o que eu preciso é de Deus, e Deus agiu, e ela teve um filho, agora, Eliseu não está no momento, durante esses sete anos, provavelmente eles não se encontraram, e ela volta, para a sua terra, certo, mas agora, a casa não é mais dela, é propriedade, do monarca, do rei, e quando ela está chegando, ela vai até onde está o rei, com o propósito, de pedir o favor do rei, só, que o indivíduo que ela conhece, de maior importância, e que conhece o rei, é, é, Eliseu, e Eliseu, não está lá, mas ela chega, sem a presença de Eliseu, mas quem está lá, Geazi, gente, para mim, Eliseu nunca foi o profeta da Tsunamita, para mim, o profeta da Tsunamita, sempre foi Geazi, foi Geazi, que viu que ela não tinha filho, foi Geazi, que chegou na casa dela primeiro, foi Geazi, que estava conversando com o rei, e ele nunca recebeu, o valor de ser um profeta, entenda uma coisa, Deus pode te usar, para mudar a história dos outros, para fazer milagres acontecer, e ninguém vai reconhecer você, mas saiba que o céu, sabe quem você é, você consegue entender isso? Quando a mulher está chegando, o rei está chamando Geazi, e o rei diz para Geazi, Geazi, fala comigo aí, uma das histórias, que você lembra, maneira, quando tu estava com Eliseu, Geazi falou, posso falar uma que me marcou? A Tsunamita, pensa em uma mulher maneira, sabe, rica, o marido dela, ele ainda lembra, vem, não sei se vive, não sei se o marido está vivo, nessa passagem agora final, porque normalmente, o homem morre primeiro que mulher, em média, nós morremos sete anos, só porque não se cuida, o homem não vai ao médico, porque tem medo, do médico achar uma doença, que ele não tem, o que é, o médico está tendo um caso, com a sua esposa, é isso? E quer te matar? a maioria das vezes, pode olhar, a senhorinha vai assim, e o marido, sim ou não? fui pregar esse dia, no encontro de terceira idade, quarenta viúvas e três viúvas, cheguei em casa louco, falei para minha mulher, aqui tu morre primeiro, eu cheguei indignado, é eu em, nessa passagem, eu não sei se o marido está com ela, eu sei, que o rei está perguntando a ele, me conte Geazi, uma das histórias magníficas de Eliseu, ele disse, tsunami, com certeza, escuta só uma dona, viu Eliseu passando, falou, Eliseu é maneiro, o homem de Deus, e convidou ele para entrar, fomos lá, fizemos lanchinho, eu e Eliseu, e ela falou, todas as vezes que passar por aqui, saiba que tem uma casa, para comer, e eu imagino o rei falando, mas ela queria o quê? queria nada, ela só queria a presença dele, ela não tinha necessidade, até um dia, majestade, que eu vi, que ela não tinha filho, e falei para o Eliseu, o Eliseu profetizou, e a dona ficou grávida, aí, majestade, uma tragédia se abateu, o garotinho teve, um negócio de dor de cabeça, um negócio de mosquito, chikungunya, sei lá, e o menino morreu, eu imagino o rei, sério Jesus, pois é, e eu fui lá, majestade, quase que eu fiz o milagre, mas falhou, o Eliseu chegou logo depois, entrou lá, fechou a porta, nem deixou eu ver, e o menino ressuscitou, sério, Jazi, quando ele está terminando de contar, chega a dona, majestade, quando o Jazi, o Jazi falou, esse menino, benzar a Deus, como cresceu, majestade, é esse menino que morreu e ressuscitou, essa é a dona, sabe o que acontece? O rei tira o Jazi de Sena, e começa a conversar com ela, o que é que a senhora está querendo? Olhe bem, Eliseu não estava lá para interceder por ela, mas ela não estava fazendo para Eliseu, ela estava fazendo para Deus, e Deus estava onde Eliseu não estava, porque Deus está em todo lugar, sua rede de influência, seu network, não pode ir a todos os lugares, que Deus pode estar, ela falou, não majestade, sabe o que é? Esse menino aqui, é o menino meu que faleceu mesmo, faleceu mesmo, esse menino, o Jazi falou, ia, foi lá, estava fazendo estágio para a profeta, e como estagiário, ainda não sabia como é que é, mas meu menino aí, olha só que beleza, que menino forte, robusto, mas eu deixei as minhas terras para trás, o que é que dá para fazer? O rei chamou um de seus oficiais, um de seus eunucos e disse, acompanhe essa mulher, e deixa ela te mostrar tudo o que é dela, e tudo o que é dela vai ser restituído, e tudo o que nós lucramos, durante o período que ela esteve fora, devolve tudo para ela, qual é a diferença, dos dois relacionamentos? Primeiro, porque o primeiro, durou apenas sete versículos, o segundo, quatro capítulos depois, eu ainda continuo falando da mesma mulher, que resolveu se relacionar com Deus, não, por um momento, não por uma necessidade, momentânea, e eu não estou dizendo a você, que a outra também não tinha necessidade, ela também tinha, a diferença é, que para uma, a necessidade dela, estava à frente do relacionamento, e para outra, o relacionamento, estava à frente, da necessidade, nós precisamos de uma igreja, de um povo, que olhe um Deus, que quer se relacionar, que olhe para um Deus, que não quer fazer um milagre, mas que quer nos dar, uma história, e uma história onde, tragédias, e milagres, choros, e sorrisos, irão mesclar, ao longo dessa caminhada, esse é o meu convite, a você, dessa noite, essa é a exposição, que Deus colocou, no meu coração, para compartilhar com você, eu não sei, o que você precisa, e talvez você, esteja hoje aqui, trazido por uma necessidade, e não tem problema nenhum nisso, porque todos nós, que aqui estamos, trazemos consigo, a nossa, o meu apelo a você, aqui nessa noite, é para colocar a sua necessidade, atrás, do relacionamento, que Deus quer ter com você, Deus quer, que você leia, e conheça, a sua palavra, Deus quer, que você, conheça, e experimente, a presença, do Espírito Santo, Deus quer, que você e eu, tenhamos um relacionamento, que venha, inspirar, outras pessoas, a se relacionar, com Ele, também, trazidas, por necessidades, sim, mas que não viverão, uma vida, com Deus, movida, de necessidades, entregue, sua vida, entregue, seus bens, entregue, seus recursos, entregue, tudo na mão, de Deus, porque saiba, que Ele é capaz, de notar, de saber, o que você precisa, Ele é capaz, de fazer coisas, por mim, por você, que homem nenhum, pode fazer, eu queria, que você ficasse, de pé, neste momento, e é para você, que está sentado, você que está de pé, é só ficar quietinho, tem muita gente, de pé, feche seus olhos, feche aí, ninguém vai pegar nada seu, se tiver algo de valor, segura também, não é? Sei lá, quem está aí, não é? se você, se você, parou para pensar, por que você está aqui hoje, mas eu acho muito engraçado, quando Deus, quer falar com pessoas, quer mover pessoas, e dar desculpas, e talvez, eu possa ser a desculpa, que Deus te deu, para você estar aqui hoje, ah, eu vim aqui à igreja, porque eu soube, que o pastor Cláudio, viria aqui, ah, eu vim aqui à igreja, porque eu ouvi, uma, um anúncio, na rádio, eu vi um banner, na rede social, eu vim aqui, porque uma amiga, me convidou, porque um parente, me convidou, pois é, todos os motivos, que você pensa, que foram fundamentais, para você estar aqui, na verdade, não foram, você está aqui, porque Deus, quis que você estivesse aqui, e Ele usou, todas as coisas, como meras desculpas, para te trazer neste lugar, o Deus, de Eliseu, está aqui, e vai acabar o culto, o pastor Cristian, não pode ir com você, para a sua casa, eu, não posso ir com você, para a sua casa, o pastor Silas, não pode ir com você, para a sua casa, o ministério de louvor, não pode ir com você, para a sua casa, mas tem alguém aqui, que pode ir com você, com muito respeito, respeito, pois essa é uma igreja, muito séria, que preza, pelo conforto, emocional, das pessoas, pelo respeito, das pessoas, que visitam, mas se hoje, você quer voltar, para Jesus, se hoje, você quer receber Jesus, pela primeira vez, se o Espírito Santo, está movendo você, e fazendo você, entender, que não é um momento, é uma história, ele quer te fazer, entender, que a caneta, que escreve o seu futuro, vai estar nas mãos dele, ele será o roteirista, de agora em diante, se hoje, você quer voltar, para Jesus, ou recebê-lo, pela primeira vez, só se tiver alguém, eu queria, que você levantasse, a sua mão, e nós vamos, orar por você, se tiver alguém, faça assim, tem uma pessoa ali, tem outra aqui, ali tem outra, posso chamar aqui, Cristo, pode, eu queria, eu gosto muito, de tocar nas pessoas, então, eu vou pedir a você, que está levantando, sua mão, você pode vir aqui, em cima, pertinho de mim, para que eu possa, orar por você, e tocar em você, sai do seu lugar, agora, é com muito respeito, que nós vamos receber você aqui, para nós, você é importante demais, se hoje, você quer começar, a sua história com Jesus, ou recomeçar, a sua história, sai do seu lugar, e vem para cá, e vem para cá, Legenda Adriana Zanotto